Eu vou conversar agora ao vivo com o Tenente Coronel Lívio Adriano, que estava nesta ocorrência. Tenente Coronel, bom dia. Alguém foi preso nessa casa? Bom dia, bom dia a todos. Infelizmente, quando nós passamos aí no local, o que chamou a atenção aí da equipe nossa policial foi que logo que avistaram a viatura, o carro pessoal estava num Citroën, eram três homens, eles empreenderam fuga. Nós não conseguimos prender eles em fragrância. Mas, suspeitando aquela atitude, pela forma como agiram, nós resolvemos adentrar a casa e quando nós deparamos com essa situação aí, eram quatro quilos, três quilos de cocaína pronta e cinquenta e seis quilos de insumos que já estavam em preparo para ser apresentado aí o mercado do tráfico de drogas. Prejuízo grande para o tráfico então, né, Tenente Coronel? Com certeza. Agora nós apresentamos aí os fatos, apresentamos todo o material para a Polícia Judiciária e já tem aí, já está bem encaminhada para saber quem é que estava aí, quem residia na casa, tinha feito um contrato de aluguel com a casa, estava responsável pelo material que estava ali dentro e com certeza era uma droga que poderia ser comercializada aqui na nossa região ou aqui nas remediações e vão levar aqui um baque que até considerava em relação ao tráfico, né? É isso, explicar para o nosso telespectador, na maioria das vezes funciona da seguinte forma, os caras, eles pegam a pasta base de cocaína, que é a cocaína pura, e aí começam a fazer aquele monte de mistura, mistura tudo quanto é porcaria, para quê? Para render mais e para vender e faturar mais. Nessa casa acontecia isso também? Isso mesmo, e já tinha aí, depois do auto de constatação apresentado e tudo, já tinham três quilos da droga pronta já para ser comercializada, até já empacotada, toda pronta já para ser distribuída. E o restante eram 56 quilos que foi constatado e tudo, que estavam em preparo, a gente até acredita que estavam aguardando uma certa quantidade de pasta base também para juntar aquilo ali e começar a ser distribuída também. Mas três quilos já estavam prontos e praticamente já estavam até sendo comercializadas na região. É, a polícia fez a apreensão dessa droga, tenho certeza que mais cedo ou mais tarde vai colocar as mãos nesses criminosos, inclusive a população pode ajudar, né, Tenente Coronel? Pode e deve ajudar, principalmente a população de Iumas. Vamos aproveitar a grande audiência aqui em Iumas, em toda a região metropolitana. Quem tiver alguma informação sobre esses traficantes, o que as pessoas podem fazer? Tem algum telefone específico para entrar em contato? Tem sim, nós temos um disco de denúncia, pode procurar a nossa unidade aí, e nós temos também um disco de denúncia que está à disposição, que é o 9631 7084. Não só para esse fato, mas também para todas as outras denúncias que quiserem serem feitas aí, a gente mantém todo um anonimato, que a gente sabe o tanto que é difícil para o cidadão de bem estar nos ajudando nessa situação, mas nós temos um disco de denúncia do Quadragésio Batalhão que está à disposição de todos. É o 9631 7084. Maravilha, Tenente Coronel Lívio Adriano, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço aí a todos os policiais do Quadragésio Batalhão. Abraço para todo mundo de Iumas, sempre ligado aqui também no Balanço Geral amanhã. Polícia Militar, tirando essa droga de circulação, né? Cocaína que faz tanto mal, destrói tantas vidas aí. E aí E aí Tchau.